O mundo dos predadores rastejantes é fascinante. Diversas espécies de predadores assassinos estão presentes nessa área. As cobras ganham o maior destaque quando falamos do mundo selvagem. No entanto, muitas outras espécies poderosas fazem parte dessa cadeia alimentar. Desde espécies de lagartos a animais extremamente assustadores como as lacraias. E muitos deles travam batalhas constantes, uns atacando os outros. As lacraias são assassinas poderosas que se alimentam de diversas espécies. E nem mesmo as cobras escapam. Essas duas criaturas travam batalhas mortais pelos chãos de florestas mundo afora. E o resultado pode ser inesperado para ambos os lados. Assim como no caso a seguir, onde uma lacraia atacou um predador maior do que poderia vencer e acabou se dando mal. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma lacraia encontra-se em apuros. Ela possivelmente atacou essa cobra que se defendeu. A cobra se enrolou na lacraia e as duas ficaram emboladas, com uma tentando matar a outra de todas as formas. A cobra era muito maior do que a lacraia e teve mais força para conseguir dominar a adversária. No vídeo, não ficou claro quem venceu a luta. Será que a cobra matou a lacraia e a comeu? Ou será que a lacraia deu a volta por cima e venceu a cobra?